Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, na nossa base de qualquer coisa aqui que vocês querem imaginar, estamos deslizando aí pelo 1.0, passando por todas as mecânicas novas do jogo e por mecânicas antigas também, revisitando o jogo, porque é um jogo que é um camaleão, ele se molda conforme a necessidade, o desenvolvedor não está nem aí, ele acha que tem que mudar alguma coisa, ele vai lá e muda, não importa se a mecânica é básica do jogo, ele fala assim, essa mecânica não está legal, vou mudar, e ele vai e muda mesmo, não está nem aí. Então vamos lá, no episódio passado a gente criou aqui uma ótima produção de moedas vermelhas, nossa moeda vermelha aqui está filezinha, inclusive tem um detalhezinho aqui desse aqui que eu fiz aqui, que eu poderia ter feito ao contrário, eu nem precisaria disso aqui, se eu colocasse esse impulsor aqui, reparem, se eu colocar esse impulsor aqui e virar essa esteira para cá, deixa eu remover isso aqui e isso aqui, está vendo? Eu consigo aqui a mesma coisa, olha lá, porque eu vou estar continuando inserindo o material aqui em linha reta, caso eu não consiga inserir ele para cá, então eu faria um a menos, está vendo? Eu estou empurrando o material para dentro daqui do alfaiate, mas ao mesmo tempo o impulsor está pedindo a prioridade para cá, eu nem preciso desse impulsor mais, esse impulsor aqui não precisa mais, só preciso virar isso aqui para cá, assim, olha lá, está vendo? Eu faria um salto a menos aqui, mas dá na mesma, eu só queria mostrar para vocês que as possibilidades são muitas nesse jogo aqui. Bom, vamos lá, eu acho que eu fiquei nesse episódio aqui de mostrar a parte da pesquisa, aqui, é verdade, o laboratório é uma construção importantíssima, obrigatória, para a evolução do jogo aí, quando você libera o laboratório aí, você sobe um degrau aí na dificuldade do jogo, né? Ih, caramba, essa casa não está ligada a ruas, deixa eu colocar aqui uma ruazinha aqui, bimba, pronto, agora todas as casas estão conectadas a ruas. Sim, 28 casas, temos muita população disponível, então o que significa ter população disponível? Significa que você pode colocar as suas produções agora no máximo, né? Que você vai usufruir aí do máximo que elas podem produzir, né? Isso com os villagers, né? Com os colonos aí, tirando o Coinbuster, né? Que vocês viram aí no episódio passado, que está quebradíssimo, né? O Coinbuster está muito roubado, eu acredito que ele vai mexer em breve, tá? Porque você consegue produzir moeda muito mais rápido do que você gasta no jogo. Tudo bem, o jogo, ele é infinito, entre aspas, eu vou colocar duas aspas gigantes aqui, porque assim, quando você completa isso aqui, essa condição de vitória aqui, que é construir o Omnitemplo, né? Você acabou o jogo, você finalizou, né? Você faz as 10 pesquisas de tecnologia e você faz o Omnitemplo e você acabou. Porém, se você olhar aqui na parte de pesquisa, tem uma pesquisa aqui, ó, depois lá do nível 10, que é aqui, ó, que é a pesquisa infinita, tá? Aqui, meu amigo, aqui o jogo vira loucura. Quando chega aqui na pesquisa infinita aqui, o jogo vira loucura, porque você pode ficar pesquisando o número máximo de casa, a velocidade de produção, a parte dos templos, a parte dos santuários, carregador, a velocidade da tubulação de mana, vira uma loucura, tá vendo? Tem um monte de opções ali que você tem na parte da pesquisa infinita, né? Mas, né, até você chegar lá, não é rápido, tá? Factor Tal não é um jogo que ele é feito pra ser, como é que eu... Você pode até ruxar, entendeu? Você até pode ruxar, igual eu. Eu ruxei aqui direto pra esteira de pano, eu não quis passar pela esteira de madeira, que eu, na minha opinião, acho que ela tá inútil no jogo, tá? Eu acho que ela tá inútil. O trilho de madeira pode até ser que ele tenha alguma utilidade, não parei ainda pra pensar a respeito disso. Mas a esteira de madeira tá, sabe, muito ruim, na minha opinião. Poderia ser no lugar da calha, quem sabe, né? No lugar da calha. Pronto, tira a calha e põe a esteira de madeira. Só que a calha é muito útil porque ela é rápida, né? Se você dá uma queda pra calha, você aumenta muito a velocidade que você consegue deslocar os itens. Então, eu acho que a esteira de madeira foi too much, né? Não precisava. Agora, os trilhos de madeira, ok. Dá até pra usar os trilhos de madeira. Eu não sei se a gente vai usar, mas eu concordo que os trilhos de madeira, eles são usáveis. Ó, a produção aqui tá beleza. Estamos produzindo aqui. E aqui eu já dei um upgrade aqui pra aumentar a quantidade de esteiras que eu consigo colocar dentro desse celeiro aqui. Pode ver que esse celeiro aqui, ele não tá mais nível 1. Tá vendo? Eu já coloquei... Onde eu vejo o nível do celeiro? Não tá mostrando mais? Ah, não tá mostrando mais. Tá, mas eu já dei dois upgrades no celeiro. Então, eu upei de 50 pra 100 e depois upei de 100 pra 150 itens por slot. Né? Então, agora aqui eu tô com 150, 300, 450, 600 esteiras aqui. Que eu duvido muito que eu precise mais do que isso de esteiras pra poder fazer o que eu quiser fazer. Então, vamos lá. Laboratório. Como funciona? Vamos lá. Laboratório. Vamos colocar ele aqui. Vamos dar um overview aqui no laboratório. Ele é uma construção que ele consegue armazenar ali 5 pessoas trabalhando nele. Ele tem uma velocidade base ali de 3 segundos. E as receitas de produção dele, a princípio, são duas. Mas depois você consegue aumentar essa mesma receita. Você consegue colocar ela um nível acima. Tá? Então, você tem a receita nível 1 de conhecimento natural e a receita nível 1 de conhecimento industrial. E você tem as respectivas nível 2 e nível 3 de cada uma dessas pesquisas. Pra fazer a pesquisa nível 1 de conhecimento natural, você precisa de livros e precisa de um material específico. Tá? Que no caso aqui é a placa de ferro pra fazer a pesquisa industrial. A gente até pode começar já a fazer os livros naturais. A gente só precisa começar a colher ervas. Acho que nós não temos ervas aqui disponíveis aqui em volta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu acho que no mapa inicial aqui, creio que não veio erva. Mas a gente pode plantar. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Porém, a segunda pesquisa ali, que é a mais importante, é o quê? É o conhecimento industrial. Só que tem um detalhe. Não é só produzir. Você tem que entregar esse conhecimento na escola. Tá? É um conhecimento. Tem um villager aqui entregando papel aqui. Eu não preciso mais dele, né? Vamos tirar ele? Vamos colocar aqui no F3 aqui. Passadeira. Aí, ó. Pega aqui. Escolhe. E papel. Pronto. Eu acho que tem mais gente fazendo algumas entregas aqui de madeira. Não, né? Não tem, né? Esse villager aqui tá parado aqui. O que ele tá fazendo? Ele tá aguardando pra entregar uma tábua aqui. Tá? Deixa ele aí parar. Depois a gente vê o que faz com ele. Vamos continuar aqui com a explicação. Então, eu preciso entregar esse material pra que esse cara aqui produza, né? E depois ele entregue lá. Eu posso melhorar a produção desses caras aqui? Posso. Mas eu preciso ali da especialidade de conhecimento, né? Então, aqui no início, como eu expliquei pra vocês, eu não sei se o desenvolvedor vai fazer alguma coisa pra que nos obrigue a ter mais centros de cidade espalhados pelo mapa desde o início do jogo. Mas, assim, no início do jogo aqui, eu aconselho que você coloque todas as suas casas no range do seu tal center inicial, né? Do seu centro, da sua base inicial, tá? Se você quiser espalhar por aí, tudo bem. Mas, assim, se você espalhar, você não tem a tecnologia que você precisa pra fazer essa coisa acontecer de uma maneira boa, né? Você até consegue, mas vai ser lento, vai ser aquele desenvolvimento lento, porque você vai ter que colocar casas lá do outro lado e aquela coisa toda, né? Toda a base, ela precisa de um mínimo pra poder iniciar um processamento. Então, precisa de casa, que nem, por exemplo, aqui, ó. Pra fazer o processamento, eu preciso de serralheria, moinho e pedreira. Ok. Perfeito. Né? Se eu for pra parte da mineração aqui, por exemplo, eu preciso já de duas minas e preciso da pesquisa da mineração. Pra poder tirar as coisas mais rápido do solo, né? Se eu for aqui na parte da pesquisa, opa, se eu for aqui na parte da pesquisa, reparem... Eita, tá lá embaixo a pesquisa. Reparem que a minha pesquisa de mineração, eu vou ser obrigado a ter 50 de conhecimento industrial. Não tem jeito. A minha pesquisa de maquinaria, eu vou ser obrigado a ter conhecimento industrial. Então, os conhecimentos aqui no início, eles vão ser... Então, o jogo me obriga a fazer que a coisa aconteça na base inicial. Entendeu? Esse é o problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... A gente já sabe que esse cara aqui, né? Tem que entregar o material nesse cara aqui, né? Que é a escola. Eu deixei algum espaço entre os dois, não, né? Vamos deixar um espacinho aqui. Não é muito bom passar. Acho que eu tinha deixado sim. É, deixei sim. Deixei um espaço aqui no meio. É, eu tenho que entregar o que eu produzo nesse cara aqui na escola, né? Então, é obrigatório. Eu não preciso estar perto um do outro, mas eu tenho que entregar aqui. As pesquisas que a gente fez, a gente liberou aqui um cara... Opa! Liberou aqui um cara que é a Forja. Tá aqui a Forja. A Forja, reparem que ela tem uma produção nela. Deixa eu clicar aqui. Aí. Reparem que ela tem duas produções, né? É o prego, né? E a placa de ferro. A placa de ferro vai ser obrigatória para a gente começar a produzir a pesquisa industrial. Porém, se vocês observarem, a placa de ferro, ela é especialidade em mineração, processamento e indústria. Então, em qualquer lugar, em qualquer uma dessas três especialidades que eu colocar a placa de ferro, eu vou conseguir uma produção aumentada. Então, é melhor que a minha Forja esteja próximo, né? Esteja no raio de alcance da minha base, que no caso está sendo a tela no canto. Por quê? Porque aqui tem ferro, ó. Tá vendo? O ferro está aqui. Então, não tem problema nenhum eu colocar essa Forja aqui e trazer uma rua até próximo dela. Eu vou tirar esse algodão daqui que eu não vou precisar dele. Eu já tenho uma produção de algodão ali, né? Vou tirar esse algodão daqui, ó. Assim. Tirar essas árvores daqui também. Eu vou para traçar uma rua até aqui, né? Então, com isso, eu já tenho ali a estrelinha nas minhas placas de ferro. Perfeito. Por que você está colocando aqui, Marcelo? Porque, assim, a gente precisa do ferro, tá? O ferro é recurso bruto. Recurso bruto a gente pode transferir através de calhas. Então, eu posso simplesmente pegar uma calha aqui e puxar ela... Opa, aquela que veio pelo lado errado. E puxar ela daqui até aqui. Inclusive, a gente já tem até um bust ali de velocidade. Mas não se enganem, tá? Só porque essa calha deu uma descidinha aqui, não quer dizer que ela vai continuar rápido. Porque para cada curva, você anula uma descida. Tá? Então, o item realmente vai ficar mais rápido quando descer aqui na calha. Mas essa mesma velocidade que ele ganhou descendo aqui, ele vai perder virando aqui. Tá? Então, vai continuar na mesma. Vai só anular essa descida aqui. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso colocar... Gente, para pegar esse material aqui. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando... Porque gasta muito, tá? Se você olhar ali na receita ali, você gasta 2 de ferro para cada lingote e 2 de combustível. Combustível, já já a gente fala. Então, vamos lá. É viável eu pegar todo mundo e fazer isso aqui? Não é. Por quê? Olha lá. Olha a zona que esses caras estão fazendo. O que é mais inteligente que eu faça aqui? Eu posso, por exemplo... Espera aí. Traz todo mundo para cá. Eu posso, por exemplo... Eu coloquei 6 pessoas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 minérios aqui. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa calha que eu coloquei aqui e posso trazer ela para cá, até aqui. E eu posso colocar assim. 1, 2, 3, 4. Por que que eu deixei? Eu vou deixar 5 aqui. Porque esse último aqui vai ter mais de uma pessoa, né? E eu posso fazer assim. Lembra que eles só entregam o material em uma calha sem diagonal. Eles não entregam na diagonal. E eles só entregam nas pontas. Então, cada um desses aqui que eu criei é uma ponta. Então, se eu segurar o botão direito aqui, ele já parece que eu posso entregar em qualquer uma dessas. Então, eu posso fazer isso aqui. Esse pega desse e entrega aqui. Esse pega desse e entrega aqui. Mesma coisa os outros. E eu vou repetindo. Pega desse e entrega aqui. E esses últimos dois, não tem problema. Pode pegar daqui e entregar aqui. Ou então, esse cara que está aqui, eu posso pegar desse aqui também e entregar aqui. Mas aí, terminaria mais rápido. Pode ver que tem muito ferro. Tem muito ferro. Cada um desses aqui tem mais de 500 de ferro. Então, esses últimos dois aqui, eu posso tanto... Eu acho que se eu puxar essa calha mais um para cá, não é viável. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos só puxar mais uma calha aqui. E esse cara aqui também vai fazer a entrega. Cada um vai entregar na sua. Para não ter problema. Olha lá. Certo? Perfeito. Já está chegando lá em grande quantidade o meu ferro. Eu estou com o processamento aqui aumentado. Eu só preciso agora de entregar o combustível. Nas modalidades de combustível, nós temos aqui. Está vendo? Fertilizante vale 1 combustível. Madeira vale 2 combustível. Carvão vale 4 combustível. E magma vale 8 combustível. O magma é mais late game. Esquece o magma por enquanto. Então, nós vamos focar aqui no carvão e na madeira. Eu tenho carvão disponível no mapa? Tenho. Está longe. Não tem essa necessidade. Eu tenho madeira aqui próximo? Tenho. Aqui, olha. Tenho tanto madeira que eu posso puxar daqui, quanto madeira que eu posso pegar daqui com outro florestador. Eu preciso fazer outro florestador? Não, porque aqui, olha. Esse aqui, ele já está com a produção dele muito boa. Está vendo? A produção dele já está ok. Então, eu posso simplesmente trazer uma calha daqui. Vamos colocar 3 de altura. Eu posso trazer uma calha daqui para cá. Olha lá. Perfeito. Olha lá. E aqui eu já começo a produção já de barras de ferro. Eu vou colocar 5 pessoas aqui, que eu tenho população disponível para liberar. E eu preciso que essas barras de ferro comecem a chegar aqui. Eu preciso disso. Não tem jeito. Eu não posso escapar disso. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar essa situação? As casas, elas estão meio que me atrapalhando aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu já tenho uma calha passando aqui no meio do caminho. Então, para eu poder entregar essa barra de ferro diretamente aqui na escola aqui, eu poderia fazer isso vindo de cima para baixo. Entendeu? Mas, aí, eu teria que usar uma esteira para fazer esse material subir. Tá? Eu posso também utilizar os meios terrestres, né? De entrega de material. Atualmente, eu tenho liberado aqui nos trabalhadores, eu tenho a carroça que carrega de 4 em 4 itens. E eu tenho a caravana que carrega, se eu não me engano, de 16 em 16, se eu não me engano. Eu acho que é 16. Eu acho que ela carrega de 16 em 16. Só que, para fazer ela, eu preciso da placa de madeira reforçada. E, no momento, eu não tenho essa possibilidade. Então, para fazer essa entrega aqui, eu acho que seria muito melhor eu já vir direto com as esteiras de pano aqui, colocar 3 de altura e já fazer esse caminho por aqui por fora. Venho até aqui e daqui eu venho já direto até aqui. Tá vendo que baixou sozinho ali? Eu vou apertar o Ctrl para subir. Olha lá. E aqui eu já consigo fazer as entregas da barra de ferro direto. Já estou entregando madeira e barra de ferro já de uma vez. Certo? Isso aqui não tem problema nenhum. Não vai atrapalhar em nada aqui a produção. Então, aqui eu já estou conseguindo entregar minhas barras de ferro. Perfeito. A pesquisa que eu vou precisar fazer são essas duas. Conhecimento industrial e conhecimento natural. Então, a barra de ferro vai chegar e eu vou gastar de duas em duas. Sem problema. Só que ainda falta um item importante aqui, que é quem? Que é a porcaria do livro. Ainda bem que, numa atualização meio que recente do jogo aí, o desenvolvedor colocou mais uma receita de livro. Nas receitas de livro aqui nós temos duas. Nós temos a antiga, que eram quatro páginas e um couro. Faz sentido. A capa do livro usa couro. Faz todo sentido para mim. E nós temos a segunda receita que foi criada há pouco tempo, que é qual? Exatamente a quatro páginas de papel e dois de pano. É essa receita aqui que a gente vai usar. Porque a gente está com uma boa produção de pano, a gente está com uma boa produção de madeira. Então, a gente vai usar pano e papel para fazer o livro, para fazer a entrega. Esse cara aqui já está produzindo bastante papel. Ele nem consegue dar conta aí da produção. Está vendo aí que ele vai gastando e tipo... Porque o papel está sendo produzido às vezes de quatro em quatro. Então, eu vou colocar aqui quem? Eu vou colocar uma oficina, já disponível aqui perto aqui. Uma oficina. Essa oficina aqui, ela vai ser responsável pela produção de livros. Então, vamos colocar aqui receita. Vamos colocar livro aqui. Ou eu poderia trazer de lá para cá. Deixa eu ver se está fácil aqui a minha produção. Ela está meio cercada aqui, né? Minha produção. Acho que eu tenho que fazer outra mesmo. Eu posso trazer essa calha aqui por aqui. Se liga só. Eu venho aqui. Aqui é a minha produção de algodão. Um, dois, três de altura. Puxo por aqui. Puxo por aqui. Puxo por aqui. Seguro o CTRL para não perder a altura. Por aqui e por aqui. Olha o Factor e tal já acontecendo aí. Vocês nem estão percebendo, mas... Eita, tirei aqui sem querer. Não aconteceu a curva aqui. Não sei por quê. Aí, pronto. Ok. Então, eu preciso colocar aqui também a receita de pano, né? Que eu preciso do pano para iniciar essa produção. Vamos colocar cinco pessoas trabalhando aqui também. Não tem problema nenhum. Tá? E agora só falta o papel. Quem está produzindo papel? Esse cara aqui, ó. Esse cara está na produção aqui franca de papel. O papel escorre em calha? Não. Então, sou obrigado a... Um, dois, três. Né? Vamos botar aqui virado para cá. É... Três de altura. Vem para cá. Vem para cá. E entra aqui. Escolho aqui. Receita. Papel. Qual que é o problema de eu fazer isso aqui? O problema é que o... Eu preciso de quatro papéis para cada livro. Mesmo que eu produza dois livros, mesmo que eu produza dois livros, a entrada é muito baixa. A entrada é muito baixa. Esse cara aqui, essas esteiras, elas não conseguem fornecer o que eu preciso, que são quatro papéis por livro. Então, seria muito mais interessante que eu fizesse isso aqui, ó. Três de altura. Eu faço duas saídas de papel. Um, dois, três. Aqui. Esse cara vira para cá. E entra aqui, ó. Então, agora eu tenho... Ih, caramba. Fiz cagada aqui, ó. Aí. Fiz muita cagada. Olha isso. Meu Deus do céu. Tira tudo isso aqui. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Tira tudo. Tudo vai para o armazém de volta, tá? Você não perde quando você deleta. Então, vamos lá. Eu vou colocar um, dois, três de altura. Esse daqui vai trazer o papel para cá. Assim. E esse aqui, um, dois, três de altura. Vira para cá. Vai trazer o papel. Não é em cima, não. É aqui. Ah, foi que eu peguei por cima ali, né? E esse aqui vai trazer o outro papel para cá. Vamos colocar um agarrador aqui. Posso colocar aqui, na verdade, né? Que seria mais perto. Esse aqui nem precisava. E aqui eu vou colocar papel e papel. Tenho duas saídas de papel agora para cá. Por que que travou? Muito simples, né? Preciso falar por quê. Porque produzir livros demais e não tem saída de livro. Vamos lá. Vamos puxar aqui agora uma saída de livro. Seleciono aqui. Filtrar o item. Livro. E começo a fazer. Oh, caramba. Eu estou entregando o livro direto aqui, mas era aqui, né? Não tem problema, porque depois eu vou precisar entregar o livro aqui também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esse cara para cá e vou virar ele para cá. O que que eu faço agora? Eu coloco um impulsor para cá. Para sempre dar a prioridade da produção de livros de conhecimento. Tá? E aqui nesse meio aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar uma esteira de pano. Uma aqui e outra aqui. E cada uma eu vou filtrar um item. Então, nessa aqui que não tem nada, eu vou começar a puxar conhecimento industrial, que é o que eu já estou fazendo. Olha lá. Comecei a puxar conhecimento industrial e já estou entregando. Ó, já começou a subir ali, ó. Conhecimento industrial. Olha lá. 10, 11, 12. Perfeito. E esse aqui, conhecimento natural. Só que eu ainda não estou produzindo conhecimento natural. A entrega de livros é sempre uma só, né? Não esqueçam. Eu estou produzindo papel suficiente? Aparentemente sim, ó. Porque às vezes eu produzo quatro. Isso dá um boost muito grande. Facilita muito a estar produzindo dentro da área de conhecimento da minha cidade. Só que a entrega de livros está meio xoxa, né? Por quê? Porque esse cara aqui não consegue produzir o que deveria, né? Então, vamos meter aquele Coinbuster aqui, ó. Coinbuster. E vamos colocar aqui. Vamos dar mais cinco aqui para ele aqui de produção. Agora já começou a produzir ali uns livros ali mais decente, né? Uma quantidade de livros ali mais satisfatória. Já está começando até a ficar mais rápido do que eu consigo produzir, ó. Está começando a acumular. Isso é bom. Por quê? Porque nós vamos ter que começar a enviar para cá quem? A erva. Para fazer o conhecimento natural. Que nós vamos precisar também. Ó, já piscou aqui o conhecimento... É... Crescimento populacional. Vou colocar aqui, ó. Capacidade de casa mais oito. Eu nem tenho onde pôr oito casas aqui, mas nós vamos pôr. Nós vamos pôr porque tem que pôr, né? Vamos lá. Uma, duas, três... Dá para pôr aqui? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Perfeito. Olha aí. Tá? Sempre ponham as casas. Por quê? Porque depois você pode movimentar as casas para qualquer lugar. Você aperta o M aqui, ó. Você pode colocar essa casa onde você quiser depois. Então, é melhor que você já dê o upgrade nessa casa para você já ganhar a população e a felicidade do que é que você fica esperando. Ah, não. Quero montar uma base bonitinha em outro lugar porque eu sou um cara que gosta da estética. Não tem problema nenhum gostar da estética, galera. Não tem problema nenhum. Só que você perde, sabe, recursos importantes não colocando essa casa já para dar upgrade. Porque quando a casa recebe o material ela já começa a ganhar experiência e começa a subir de nível. E a casa quando sobe de nível você ganha a população. Ó, eu já estou com 226 de população. Não tem problema nenhum depois você pegar essas casas e levar elas para outro lugar. Não tem problema. Entendeu? Mas o mais importante é que você já coloque ela no mapa para que ela comece a ganhar esses upgrades. Tá? Então, aqui eu já estou na minha produção franca aqui, ó. Tá? O que está faltando? Vocês percebam que a minha entrada de ferro aqui está muito baixa? O ideal seria que eu estivesse entrando aqui com pelo menos 2 de metal por segundo. mas eu não estou conseguindo fazer isso. Eu só estou entrando com 1 de metal por segundo. Né? Então, está me atrapalhando aí. Então, o ideal seria eu fazer mais uma esteira trazendo metal para cá para que eu mantesse essa produção constante. Posso fazer isso? Claro que posso. Venho aqui pego a esteira 1, 2, 3 de altura puxo para cá pego daqui e puxo para cá seguro o CTRL, né? porque aqui ele vai baixar automático quando você pega uma esteira ou uma calha de um lugar mais alto e arrasta ele automaticamente vai entender que você quer que isso seja uma rampa. Tá? Se você não quer que ele entenda que seja uma rampa você aperta o CTRL. Olha lá ele vai ficar reto. Tá vendo? Então eu vou puxar para cá. Olha lá agora eu tenho uma entrada de 2 por segundo aqui só que eu não tenho uma produção mais de 2 por segundo. Por quê? Porque acabou as árvores desse cara aqui, ó. Ele não está conseguindo manter a produção porque não tem árvore o suficiente. Posso plantar árvores? Posso. Então vamos lá. Ou eu posso fornecer mais madeira de outros locais. Eu não sou obrigado a manter essa produção do jeito que está aqui. Eu posso, por exemplo copiar esse florestador aqui eu ponho o mouse em cima e aperto o Q automaticamente ele já copia a construção que está embaixo e eu posso colocar ele por exemplo aqui dentro aqui, ó. Posso colocar ele aqui dentro aqui, ó. Então como é que eu vou fazer isso? Vou cancelar aqui e vou pegar e vou colocar ele aqui dentro aqui, ó. Nada impede que você faça isso aqui, tá? 3 de tamanho aqui copio ele de novo e coloco ele aqui, ó. Certo? Ele está no meio ali de uma cacetada de árvore. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar a calha né? 1, 2, 3 de altura puxo a calha para cá e esse aqui também. Olha lá. 1, 2, 3 de altura e faço um buffer aqui, ó. Entre essas duas calhas aqui, ó. assim. Coloco mais gente para trabalhar aqui não tem problema nenhum. Eu tenho a galera para trabalhar nisso eu vou colocar 10 sem problema nenhum. Tá? E agora eu tenho toda essa área aqui pegando árvore. Tá? Então tipo eu posso plantar mas não quer dizer que eu seja obrigado a plantar pelo menos árvores não. Né? Aqui no início aqui até mesmo que eu acho que é árvore eu acho que ela não planta direto, né? Mas deixa eu ver aqui plantar árvores. Ah, eu posso plantar árvore direto. É que antigamente é que teve atualização, né? Antigamente você era obrigado a ter o plantador de árvores. Tá vendo? Que gasta 20 de moeda 4 fertilizante e 4 de madeira. Tá? Esse... Isso aqui é só para você ter um crescimento mais rápido da árvore. Seu nome. Quer ver? Vamos colocar um aqui só para eu lembrar. Ó, tá vendo? Plantador de árvores. Aí em cima do plantador de árvores eu posso vir aqui e plantar árvore. Ó, uma, duas, três. Qual que é a diferença? A diferença é que essa árvore aqui eu tenho um bust de mais 100% por causa do plantador e essa daqui tá vendo? Eu não tenho o bust de 100%. Mas eu tenho 4 vezes de afinidade. Tá? Por quê? Porque é uma área de plantio de árvores. Se eu colocar aqui, ó de novo e pegar aqui para plantar árvores vai mostrar qual que é a área de afinidade. Ele tá mostrando para mim que aqui onde eu coloquei os plantadores de árvore não tem afinidade. Mas se eu colocasse os plantadores aqui dentro aqui eu teria a chance base mais 100% vezes 4. Tá? Então eu posso simplesmente tirar esses caras daqui vir aqui e colocar os plantadores de árvore, por exemplo. Eu posso colocar o plantador também embaixo das árvores que já tem, tá? Ó, nada impede que eu faça isso aqui. Tá? Eu venho aqui e planto as árvores agora. Então as árvores que estão sob o efeito agora do plantador mais uma área de afinidade de árvores reparem que agora eu tenho 10 de chance base mais 100% do plantador de árvores ou seja 20 vezes 4 que me dá 80 de produção. Certo? Perfeito, né? Tenho aqui minha produção de madeira aqui já estabilizada. Esse cara aqui travou por quê? Porque eu não fiz saída de calha. É... Se travou sua calha não precisa deletar, tá? Ó, reparem que ela tentou vir pra esquerda, ó. Por isso que deu essas dicas aqui, ó. Eu quero que ela vá pra direita. Assim. Tá? Travou sua calha? Aperta o J e pega o item. Viu por que que aconteceu isso? Porque um tá pra esquerda e o outro tá pra direita. Eu posso resolver isso? Aqui não tem jeito. Pra resolver isso eu tenho que deletar. Tá? Porque tinha dois acessos ao mesmo tempo. Então eu pego essa calha e coloco aqui e essa outra eu passo direto aqui. Pronto. Tá resolvido o problema. Só que talvez essa aqui não vá passar porque eu tenho que remover esse primeiro aqui, ó. Então o J de novo e tira esse. Esse... Essas daqui tão tentando ir pra esquerda, tá? Por isso que eu tô removendo eles. Assim que eu chegar no ponto onde eles não tão... Aí, ó. Viu? Bati no ponto ali onde eles não tão tentando mais ir pra esquerda aí volta ao normal. É um pra cada agora. Perfeito. Tá resolvido aqui o problema aqui de entrega aqui do material. Olha aí que beleza, ó. Tô produzindo conhecimento. Já tô com duzentos e pouco lá de pesquisa... É... De pesquisa industrial. E tá pronto. Finalizamos aí nossa pesquisa industrial desse episódio aqui, né? É... No próximo episódio a gente vai pra pesquisa natural que é um pouco mais fácil e a gente já pega outras coisas, tá? Mas a pesquisa industrial a princípio ela é muito mais importante do que a pesquisa natural, tá? É... Vamos lá. Vamos ver o que a gente já pode pesquisar aqui antes de finalizar o episódio. Nós temos aqui de pesquisa industrial a maquinaria que é muito importante, certo? Vamos pesquisar. Liberou ali loja de máquinas, o embalador e a esteira de metal que é muito mais rápida, né? A gente vai começar a usar ela talvez já no próximo episódio. A esteira de metal preciso pesquisar ela também. Já vai mais cenzinho aqui mas tem coisa importante na frente. Tem, que é a mineração. Tá? Mineração muito importante aí pra gente dar continuidade principalmente nisso aqui. A gente trocar todos esses caras aqui por uma mina só. Tá? Então, mineração, certo? Isso me dá um novo edifício que é a mina. Só que pra construir a mina vamos lá. Antes de finalizar o episódio. Construção, mina. Pra construir a mina eu preciso de picareta e preciso de placa de madeira reforçada. Tá? As duas. Tá vendo? Eu preciso de indústria e a outra eu preciso de mineração. Pra fazer essa daqui vamos dar uma olhada aqui. são feitas... Ah, já fiz a pesquisa que seria, no caso a parte de metalurgia. Né? Acho que eu já fiz. Acho que já tá feito, né? Metalurgia. É, já fiz. Então, agora com esse edifício aqui eu posso produzir aqueles itens ali, ó. Que é... Esqueci o nome do item. Vou ter que olhar aqui no edifício porque fugiu o nome do item. Esse aqui. Loja de máquinas. Esse cara aqui, ó. pra fazer a tábua tá vendo aqui? A tábua de placa reforçada é na oficina. Tá? Por isso que eu tive que esperar todo esse tempo porque eu vou precisar dos pregos. Tá? E eu posso produzir o prego nesse cara aqui também mas não é ideal que eu produza o prego nesse cara aqui também porque ele já tá numa produção franca ali, tá? E o prego, no caso é... Ah, também produz a chance aumentada prego no processamento. Achei que era só na indústria. Beleza. A gente vai conseguir produzir prego aqui também. Vamos até selecionar a receita aqui dos pregos, ó. Já põe pra produzir prego também. Já vai armazenando. E no próximo episódio a gente começa a produção de placas reforçadas e dá continuidade aí na parte da mineração e tudo mais que vem daqui pra frente, né? A parte do vapor. Vamos lá. Devagarzinho. Chega lá. Não precisa ter pressa. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos já produzindo conhecimento industrial. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Ensalvio. Canaryá igual Canaryá igual Begin and again Feelin' way default Tchau.